O coral das lavadeiras surgiu em setembro de 1990 em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Composto por 11 lavadeiras, incluindo avó, filha e neta, é um exemplo de inclusão social por meio da arte. O repertório é formado por batuques, sambas de roda e modinhas, que ecoam cantos de trabalho, lúdicos e de louvação. Todos parte da tradição oral do norte de Minas. Vamos preservar o riozinho, ele é filho da mãe da natureza. Colecionando prêmios pelo Brasil, o grupo já se apresentou em Portugal e na Espanha, e é objeto frequente de pesquisa por estudiosos da cultura popular. Desde outubro de 2023, o coral das lavadeiras de Almenara é de relevante interesse cultural de Minas Gerais. !